Um, dois, três, quatro copos já virei Todos de uma vez, pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a atriz Tristeza do fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Ao cair um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo, inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo, inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo, inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Porto amor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Pela que ela vai me ouvir Estrela que vai sentir o coração tocar também Espere que ela entenda Que as desavenças foi por erro Meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estouro entregue a minha própria sorte Quero que a música desperta Até num grande amor que não morreu Alguém na rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem nos sentimentos dela Essa é a chance de provar que meu amor Tá vivo e cresceu Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai me ouvir? Será que vai sentir o coração tocar também? Espero que ela entenda Que as desavenças foi por erro Meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperta É eterno, um grande amor Que não morreu Alguém na rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem nos sentimentos dela Essa é a chance de provar que o meu amor tá vivo e cresceu Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Amor, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Isso é Paulinho nas teclas Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado quem vai nos julgar Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando e eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Quero mandar um abraço Especialmente pra galera aí do Balneário Pesca e Pag São José Sei quando está na frente Dessa amiga Me provoca, me humilha Diz que eu não sirvo pra nada Diz que sou safado E sem vergonha Um marido sem futuro E que vai me deixar Mas quando chega a noite Dói a consciência Cama vazia e carência E só eu posso resolver Ai neném chora Ai neném chora Que chora Porque na cama é só me chamar Para resolver Ai neném chora Ai neném chora Que chora Porque na cama é só me chamar Para resolver Eu sei quando está na frente Dessa amiga Me provoca, me humilha Diz que eu não sirvo pra nada Diz que sou safado E sem vergonha Um marido sem futuro E que vai me deixar Mas quando chega a noite Dói a consciência Cama vazia e carência E só eu posso resolver Ai neném chora Ai neném chora Que chora Porque na cama é só me chamar Para resolver Ai neném chora Ai neném chora Que chora Porque na cama é só me chamar Para resolver Nas teclas Paulinho Segura mais o sucesso Chico Ceresteiro Não entendo Por que não me fala E vira E vira essa cara Cada vez que passo Junto junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura e espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Sente tantos rancor Sente tantos rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixaste E te diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um palapo Um vagabundo e um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida Querer me ver crucificado ainda Não te bastava do que teu amor deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Sente tantos rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um palapo Um vagabundo e um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida Querer me ver crucificado ainda Não te bastava do que teu amor deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Alô sobrinho Essa é pra você Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Se bora Se bora Alô sobrinho Essa é pra você que tá gostindo com certeza aí Chico Seresteiro Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei aonde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero beber Vou lhe dar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que estou na paga Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de boa E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que estou na paga Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de boa E meu carro quebrou Alô para o estúdio Para ações Um abraço aí Para o nosso grande aí João Gravações Gravando tudo, hein Um abraço aí pra galera Eu peço que pague São José Quero seu amor agora Seu sorriso a vida Seu sorriso a vir Iluminar Iluminar A placa de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Polida Do jardim do amor Quem é Eu quero viver a vida Quero flores em vida Polida Do jardim do amor Quem é Do nosso amor Vão veículos E vão autos Líder Quero seu amor agora Não a saudade depois Seus carinhos pela vida agora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a vir Iluminar As placa de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Polida Polida Do jardim do amor Quem é Eu quero viver a vida Quero flores em vida Polida Do jardim do amor Quem é Do nosso amor Eu quero viver a vida Fogo de clavação Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o mesmo Seria acordar e não estar com você Chega da tremedeira um nó na barriga Quem ama demais não suporta as brigas Ciume demais faz a gente suprir Mudando de assunto você tá tão bonita E cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você não acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora se eu nem sei Que nessa hora vai me dar vontade de você Olhem nas pernas Chico Cerezeiro pra você O dano de assunto você tá tão bonita E cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você não acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar se o amor é isso Pra que brigar se o amor é isso Pra que brigar se o amor é isso E essa hora vai me dar vontade de você Valeu Paulinho Seu polícia eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Sondo o carro no tato Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Oração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no tato Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Eu sei que você vai ouvir falar Ainda há muito tempo de nós dois Eu tenho um segredo a te contar Melhor agora do que deixar pra depois Ainda te amo Ainda te quero Não sei dos teus planos Só sei que te espero Entendo o seu jogo E me faz pensar E como fui bobo Sem saber te amar Por você Eu sei que tô mudando E não demora pra ver O tempo tá passando E vale a pena tentar E vale a pena tentar Por você Eu sei que tô mudando E não demora pra ver O tempo tá passando E não jogo fora A chance de tentar A chance de tentar E vale a pena Entendo o seu jogo E eu sei que tô mudando E não demora E não demora pra ver O tempo tá passando E vale a pena tentar E vale a pena tentar Por você Por você Eu sei que tô mudando E não demora pra ver O tempo tá passando E não jogo fora A chance de tentar A chance de tentar Por você Eu sei que tô mudando E não demora pra ver O tempo tá passando E vale a pena tentar E vale a pena tentar Por você Por você Eu sei que tô mudando E não demora pra ver O tempo tá passando E não jogo fora A chance de tentar De reconquistar Isso é Chico Teresteiro E banda Alô, vão veículos Tô virado Já tenho três dias Tô bebendo O que jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Nesta vida de sofrer Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o par perfeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou fica em casa Amando o dia inteiro Divide comigo O seu brigadeiro E nesta vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Tô virado Já tenho três dias Tô bebendo O que jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Nesta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Em você Fica em cinema Eu sou o par perfeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Divide comigo O seu brigadeiro E nesta vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Gravando tudo João Gravações O Moral de Água Branca 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 Só um olhar Profundo Pra isso e volta A minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudades de você Vontade de te ver Eu preciso Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudades de você Vontade de te ver Eu preciso Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Só um olhar Profundo Traz de volta A minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudades de você Vontade de te ver Vontade de te ver Ai, eu preciso Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Vai Ai, ai, eu preciso Eu preciso Hora de recomeçar, mudar a situação Pensei muito e tomei essa decisão Não queria te deixar, mas não consigo encontrar Razão, nenhum motivo pra manter ativa a nossa relação Tu, você me deu só tristeza e decepção Apagou por ti todo amor essa brasa que chamam de paixão Eu te queria e um dia me deixei em paz De tanta agonia eu sofri, desisti e não te quero mais Nunca mais você vai estupar de mim porque Nunca mais você vai me ver Fique em paz Pelo amor de Deus Deixa eu viver A minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Você me deu só tristeza e decepção Apagou por ti todo amor essa brasa que chamam de paixão Eu te queria e ouvia me deixei em paz Eu te queria e ouvia me deixei em paz E tanta agonia eu sofri, desisti e não te quero mais Nunca mais você vai estupar de mim porque Nunca mais você vai me ver Fique em paz Fique em paz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu viver A minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Fique em paz Fique em paz Fique em paz Pelo amor de Deus Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que apontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí E um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Tirou um anselmo comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido Uou, 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 uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, 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 uou Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Desenutida Escontando o mal de amor Na pobre da bebida Viu um copo E um escondote Viu um vodka Que cai Bebe Perfila Poxa vida Tá passando rodo No meio do povo Fazendo barraco Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Desenutida Escontando o mal de amor Na pobre da bebida Tirou o anselmo comigo Pra fazer ciúme No seu ex-marido Uou, 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 uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, uou, uou Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Desenutida Escontando o mal de amor Na pobre da bebida Viu um copo Que o uís Com dó de vodka Que cai Bebe Perfila Poxa vida Tá passando rodo No meio do povo Fazendo barraco Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência Na carência Pra todo o Brasil Um abraço É nosso grande aí Juntos serem produções E vai um alô especial Para a galera do Sindicato de Água Branca Alô, Delfleide, Gonçalo, Cruz e Leite Isso é Chico, Ceresteiro e Banda Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos Que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Eu não coworkers Ai, 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 ai… Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa cor, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa cor, que sorte a nossa Ai, 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 ai Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não fiz de nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda sai o chão Essa compreensão por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel E aí, infiel Será ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda sai o chão Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel Você não vai mudar E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel Será ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Prazer uma sucessa pra você curtir Chico Cernesteiro e Banda Tá certo amor, sumi e saí assim da minha vida sem deixar vestígio Ninguém merece isso e não se faz o que cê fez comigo Eu sinto que você ainda me adora, mas seu coração é meu Sobeu, me diz o que é que eu faço com essa solidão Sem seu calor, sem sua respiração, falido de amor Sem você eu sou, carro sem estrada, festa sem o povo Criança sem a bola, sou eu sem você Pássaro sem asa, peixe sem o rio Sou eu um ser humano só, perdido no vazio Nessa solidão Me diz o que é que eu faço com essa solidão Sem seu calor, sem sua respiração, falido de amor Sem você eu sou, carro sem estrada, festa sem o povo Criança sem a bola, sou eu sem você Pássaro sem asa, peixe sem o rio Sou eu um ser humano só, perdido no vazio Nessa solidão Carro sem estrada, festa sem o povo Criança sem a bola, sou eu sem você Pássaro sem asa, peixe sem o rio Sou eu um ser humano só, perdido no vazio Nessa solidão Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Que ainda existo E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Se você descer e manda Vamos mais Seus olhos entregam Entregam Mesmo sem você querer Eu sei que ainda E ainda existo E vivo dentro de você E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Eu sei que seu amor sou eu Eu sei que seu amor sou eu Eu sei que seu amor Já vi o meu desespero E aumentou o volume na televisão Sabe que sou viciado E vivo dobrado ouvindo um rodão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Você não larga a mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, o nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, troca o DVD Essa manda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troca o DVD Essa manda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Você não larga a mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, o nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, troca o DVD Essa manda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troca o DVD Essa manda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ah, 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 ah Um abraço especial aí pra vamborcos, 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 líder Simó, Chico Cereceribã Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga O celular tocou, eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, só gastando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô ferida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela não anda, mas parece uma bandida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô ferida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela não anda, mas parece uma bandida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Maldir das Péguas Fazenda Santa Rita, grande Otaviana, aquele abraço Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô ferida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela não anda, mas dá, mas parece uma bandida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô ferida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Ela não anda, mas dá, mas parece uma bandida Sou doido, rapariga, sou doido, rapariga Meu celular tocou, eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, só gastando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô pelida Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Manda mais aí pra galera Chico Celesteira e manda Alô Jum Produções Eu gosto de farre mulher, eu já nasci assim Eu sofri pra subir, eu tenho uma mãe que cuida de mim Papai que aprovou, vovô que me ensinou Onde tem farre mulher, chama que eu vou O Husky Red Bull, um litro de tequila Quando eu chego na balada, a mulherada filha Sobe em cima da mesa e começa a dançar Abre o tampão do carro e bota os cabos Atola, perigueteiro, sou da rua e na cidade E se tem fé que eu vou, sou o rei da nádia Perigueteiro, sou da rua e na cidade A mulherada só me chama, que moleque briscar Perigueteiro, sou da rua e na cidade E se tem fé que eu vou, sou o rei da nádia Perigueteiro, sou da rua e na cidade A mulherada só me chama, que moleque briscar Eu gosto de farre mulher, eu já nasci assim Eu sofri pra subir, eu tenho uma mãe que cuida de mim Papai que aprovou, vovô que me ensinou Onde tem farre mulher, chama que eu vou O Husky Red Bull, um litro de tequila Quando eu chego na balada, a mulherada filha Sobe em cima da mesa e começa a dançar Abre o tampão do carro e bota os cabos Atola, perigueteiro, sou da rua e na cidade E se tem fé que eu vou, sou o rei da nádia Perigueteiro, sou da rua e na cidade A mulherada só me chama, que moleque briscar Perigueteiro, sou da rua e na boate Se tem fé que eu vou, sou o rei da nádia Perigueteiro, sou da rua e na boate A mulherada só me chama, que moleque briscar Perigueteiro, eu vou E bota pra torar, meu rei Pega o meu carro, rodão arodezo e tô rebaixado Aqui em 20 cento, aqui a gente bota pra moer As caca me enrolhando O zap zap e o outro me tão poupando Hoje é desmantelo O uísque é de puri, muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, bora tocar o nego Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o chicão chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, bora tocar o nego Pego o meu carro, rodão arodezo e tô rebaixado O paredão tocando, aqui a gente bota pra moer As caca me enrolhando As caca me enrolhando O zap zap e o outro me tão poupando Hoje é desmantelo O uísque é de puri, muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, bora tocar o nego Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, bora tocar o nego Oh, 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 oh Chiquibanga 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já que quer saber Vim só pra dizer Eu tô por aí, como o povo diz O que não quer dizer, que eu sem você Esteja mais feliz, tô só me virando Verdade, eu tô saindo pra beber a noite Tenho um risco e com meu nome no povo e no bar Eu não vou negar Eu tomo meu café em qualquer padaria Eu tô chegando em casa amanhecendo o dia Só isso que eu tinha pra falar A parte que eu quebrei a cara eu não compro Os fogos de raçaca por você eu não compro E saio por aí desabafando, chorando Isso eu não vou contar E que eu já dormi no carro eu não compro Por você eu não compro E saio por aí desabafando, chorando Se eu não vou contar Pra nada eu tô saindo pra beber a noite Tenho um risco e com meu nome no clube e num bar Eu não vou negar Eu tomo meu café em qualquer padaria Eu tô chegando em casa amanhecendo o dia Só isso que eu tinha pra falar A parte que eu quebrei a cara eu não compro Os fogos de raçaca por você eu não compro E saio por aí desabafando, chorando Se eu não vou contar Chico Celesteiro e banda Tanto demais João Gravações Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo agora tá cedo e trabalhar Dá o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma marcha de novo Deu e zona A luz tá piscando, o chico tá tocando O toque do vale, o pau tá quebrando E trabalhar, manhã é o cacete Hoje é só farra, fim do foguete A luz tá piscando, o chico tá tocando O toque do vale, o pau tá quebrando E trabalhar, manhã é o cacete Hoje é só farra, fim do foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero é paz Sentir o cheiro dela porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo agora tá cedo e trabalhar Dá o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma marcha de novo Deu e zona A luz tá piscando, o chico tá tocando O toque do vale, o pau tá quebrando E trabalhar, manhã é o cacete Hoje é só farra, fim do foguete A luz tá piscando, o chico tá tocando O mar do bar de Gil, o pau tá quebrando E trabalhar, manhã é o cacete Hoje é só farra, fim do foguete A luz tá piscando, o chico tá tocando O toque do vale, o pau tá quebrando E trabalhar, manhã é o cacete Hoje é só farra, fim do foguete Chico, sério, sério, baralho Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Me escute aí doidi, respeito no sertão Aqui é diferente, nós derrubo é por o chão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Me escute aí doidi, respeito no sertão Aqui é diferente, nós derrubo é por o chão Eu sei que eu não falo, se calte é meu cartão Decento, meu mãe de ouro, aqui no meu portão Quando me enlouquece quando eu chego na cidade O meu velho amigo fica louco e dançado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou madudo, sim senhor Escute aí doidi, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos no chão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou madudo, sim senhor Escute aí doidi, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos no chão O seu dia é meu cabalo, o chicote é meu cartão Trezentos gramas de ouro, aqui no meu cartão Uma mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Os bebê novos filhos ficam mortos e o cantado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Quem me vê dançando assim Vão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Vão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, o mundo gira, calma pra volta que o mundo não luta Já falei pra geral que a gente terminou Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, calma pra volta que o mundo não luta Ah, já falei pra geral que a gente terminou Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era lindo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso contei o pano de chão e o detergente Pra detergente, você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Mão pra frente e gira, eu tô limpando você da minha vida Tá bem, curte com o papai Ah, e do vino cru eu não sei em que vou passear Na minha Ferrari e no mostrinho eu me joga Por um vaqueiro que gosta com de mim a missão E eu de nota de senha pra te amo no caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Vou se compro um lei barco de aros de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Vou se compro um lei barco de aros É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Vou se compro um lei barco de aros de mulher É o que o banqueiro gosta, é o que o banqueiro quer Pesta com o problema rodeado de mulher Onde vai? A unha e o Pikachu nas teclas Eita, tem Se não colher no meu cavalo, pego que tá a melhor festa Na minha fazenda, top e é no chulha Se não colher no meu cavalo, pego que tá a melhor festa Na minha fazenda, top e é no chulha Em cem mil cabeças de gado na fazenda, em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Em cem mil cabeças de gado na fazenda, em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Ah, e tu vira crua, eu não sei quem vou passear Na minha Ferrari, no Mustang, no Zanga Não lembro que vem com a frango de minha razão Cheio de nota de cem É o que o banqueiro gosta, é o que o banqueiro quer Pensa como eu lembro rodeado de mulher É o que o banqueiro gosta, é o que o banqueiro quer Pensa como eu lembro rodeado de mulher É o que o banqueiro gosta, é o que o banqueiro quer Pensa como eu lembro rodeado de mulher É o que o banqueiro gosta, é o que o banqueiro quer Pensa como eu lembro rodeado de mulher Vamos de mães Chico Celesteiro Paulinho Pikachu A gente brinca e separa, a gente sempre volta, leva um tapa na cara Eu que apanho ela chora, sempre rola um DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ar e nem beira Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo A gente brinca e separa, a gente separa e volta, levando tapa na cara Eu que apanho ela chora, sempre rola um DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ar e nem beira Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou com mim assim Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Arrocha Paulinho nas teclas As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Tem M.M.M.O. na T.L.E. O jeito certo de se vestir Localizado na Avenida José Miguel As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que não curam mais pra mim Um coração que vive a sofrer De um coração que vive a sofrer Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Não esqueça Não esqueça Não ligue mais pra mim Não esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, paro e lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Nem saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou E FDS chegou FDS quer dizer Vinda Saudade de você Vinda Saudade de te amar Vou beber, vou parar Te esquecer, vou fugir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer FDS quer dizer Vinda Saudade de você Vinda Saudade de te amar Vou beber, vou parar Te esquecer, vou fugir Feliz dia do solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, paro e lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Nem saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou E FDS chegou FDS quer dizer Vinda Saudade de você Vinda Saudade de te amar Vou beber, vou parar Te esquecer, vou fugir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Vinda Saudade de você Vinda Saudade de te amar Vou beber, vou parar Te esquecer, vou fugir Feliz dia do solteiro pra mim E se a Chico ser esteve, manda Ela não quer carrão, ela não quer avião Ela só quer trepar na lombleta do negão Ela não quer carrão, ela não quer leão Ela só quer trepar na lombleta do negão Ela não quer carão, ela não quer carrão, ela não quer carrão, ela não quer leão, ela só quer trepar na lombleta do negão Saiu a costinha Saiu a costinha, sanguinha de rendinha Eu vim coberta quando levanta a perninha Saiu a costinha, sanguinha de rendinha Eu vim coberta quando levanta a perna E trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar na lombleta do negão Ela não quer carrão, ela não quer leão, ela só quer trepar na lombleta do negão Ela não quer carrão, ela não quer leão, ela só quer trepar na lombleta do negão Saiu a costinha, sanguinha de rendinha Eu vim coberta quando levanta a perninha Saiu a costinha, sanguinha de rendinha Eu vim coberta quando levanta a perninha E trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar na lombleta do negão E trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar na lombleta do negão E trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar na lombleta do negão E trepa, 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 trepa até o chão Ela só quer trepar na lombleta do negão Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, valeu das teclas É pra quebrar no bar, limpar na prateleira É cara, reladeira, olhe o piseiro no seu mão É pra quebrar no bar, limpar na prateleira É cara, reladeira, olhe o piseiro no seu mão A mulher ainda beba, passa com um copo na mão E com o CD pra pipocar no paredão A mulher nada beba, passa com o copo com a mão E com o CD pra pipocar no paredão Bora beber, vamos, vamos, vamos agora 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 Arroxa! Vamos, vamos, vamos agora, bora bebê Vamos, vamos, vamos agora, bora bebê Arroxa! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juiz Fez o que fez e vem pedindo pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou nosso amor num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebo em do chão Tomando cirote Curtindo na balada Soda no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebo em do chão Tomando cirote Curtindo na balada Soda no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Que o amor não é de brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juiz Fez o que fez e vem pedindo pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou nosso amor num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebo em do chão Tomando cirote Curtindo na balada Soda no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebo em do chão Tomando cirote Curtindo na balada Soda no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira É que o amor não é de brincadeira E você de bobeira E você de bobeira Você me falava que me amava E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Só fui todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida E não fui correspondida E era pra sempre E era pra sempre E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Eu acreditava E não fui correspondida E não fui correspondida